Então só retomando um pouquinho do que a gente falou na aula passada, como se aproveita cada instante da vida. De acordo com a sociedade ocidental, tem o famoso conceito do Carpe Diem, clube médio, praia, água de coco, assim se aproveita a vida. Uma rede, a gente falou na aula passada, caprichou um pouquinho mais nas dicas de como se aproveita a vida de verdade. Mas qual é a visão judaica? Então a gente trouxe alguns versículos da Torá que ensinam pra gente que não é bem essa a visão judaica, não é água de coco, não é ficar dormindo na praia o dia inteiro, justamente o contrário. Só ressaltando pra que não tenha um mal entendido, o judaísmo não proíbe ter prazeres na vida. Não é uma religião que o único caminho é um caminho de sofrimentos, é um caminho de não aproveitar os prazeres da vida. A Torá ensina simplesmente como canalizar os prazeres, pra eles serem usados da melhor maneira possível. Então está escrito, Shlomo Amélech, o mais sábio de todos os homens, fala, os vivos sabem que vão morrer e os mortos não sabem de nada. O que a gente explicou sobre esse versículo? Os vivos são os tzadikim, as pessoas que querem aproveitar o tempo delas. O que quer dizer? Que elas sabem que elas vão morrer, todo mundo sabe que vai morrer. Tem pessoas que vivem com isso no coração, não são pessoas deprimidas, não são pessoas que não estão de bem com a vida, pessoas que querem aproveitar cada segundo da vida, de acordo com o propósito do que a gente veio fazer aqui. E os mortos não sabem de nada, é justamente o contrário. Pessoas que não é que não sabem, mas deixam pra amanhã e que podem fazer depois de amanhã. Vai ter tempo, bezrat axé, não precisa ter pressa. Falando do manual do preguicioso, sempre que você tiver com vontade de fazer alguma mitzvah, calma, é só sentar que a vontade passa. Não se preocupe com isso. Garantido há 5.777 anos, quem tentou conseguiu. É só sentar que a vontade de fazer coisas boas, ela passa. Se a gente não aproveita, as oportunidades estão indo embora. Pelo menos ela tem vontade, né? Tem vontade, já é verdade, já é alguma coisa ou mais, a gente precisa mais do que isso. Ter a vontade e se Deus quiser aproveitar a oportunidade. A gente falou qual é a importância de pensar no dia da morte. De novo, não é pra estar depressivo, não é pra estar mais triste, e sim pra saber dar valor pra cada segundo que a gente tem na vida e aproveitar as oportunidades. De novo, o Shlomamela relencina, é melhor ir num cemitério do que ir numa festa. Ele não tá dando uma dica prática. Não é que realmente no próximo sábado, em vez de fazer uma festa, vamos todos a um cemitério. Não é isso. A ideia é que numa festa, a gente come, a gente bebe, a gente se diverte, mas será que a gente sai dessa festa pessoas melhores? Pessoas que aproveitam melhor o seu tempo de vida? Normalmente não. Mas uma pessoa que tem que ir num cemitério, ele sai de lá diferente. Ele para pra refletir um pouquinho sobre o propósito da vida, ele para pra refletir um pouquinho sobre o caráter temporário da nossa vida nesse mundo, ele sai de lá querendo aproveitar o tempo um pouquinho melhor. Então, a gente falou que no sexto dia da criação, Deus criou uma coisa que deu sentido pra vida, chamada morte. A limitação do tempo faz com que a gente queira aproveitar cada instante da vida e não fique jogando tudo pra mais tarde. Mais uma fonte da Torá também. Falo porque a voz parece uma Mishná descrevendo o Brasil, mas não é. O tempo é curto, o trabalho é longo, os trabalhadores são preguiçosos e o dono da casa pressiona. A gente explicou, o tempo é curto, nosso tempo de vida. Fala David Ameller, 70 anos, aqueles mais fortes, 80 anos. Se Deus quiser, até os 120 anos. Daqui, não conheço ninguém que passou. O tempo é curto. O trabalho, que é o nosso trabalho espiritual, que a gente veio fazer aqui nesse mundo, é um trabalho longo. É só a gente ver o tamanho da Torá. O tamanho tem o Rumash, tem o Tanar, tem todo o Talmud, tem todas as Mishnáyot, tem bastante trabalho pra gente fazer aqui nesse mundo. Os trabalhadores são preguiçosos. Quem são os trabalhadores? É aquele que todo dia de manhã coloca o despertador pra mais 10 minutos e mais 10 e mais 10. Tá bom, só mais 10. Não, 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 mais 10 de cada vez. Se pudesse fazer mais uma hora de uma vez em uma aula, a gente já faria também. É que os despertadores já não dão essa opção pra mais uma hora. Então, a gente vai de 10 em 10, ganhando umas 2, 3 horas. Vamos perdendo. E o dono da casa pressiona. Uma das maneiras que a gente explicou isso, quem é o dono da casa? A nossa alma. A gente já explicou na nossa parte mística das aulas, que o corpo simplesmente é uma roupa. O dono verdadeiro, o eu verdadeiro, é a nossa alma. A nossa alma fica desesperada quando o corpo tá indo pro lado errado. Quando o corpo não tá aproveitando o tempo da maneira correta, isso é a doença do século chamado depressão. Quando a nossa alma começa a cutucar o corpo que tem alguma coisa errada na forma como você tá aproveitando o tempo da tua vida. Então, fala o Talmud, hoje é pra fazer e amanhã é pra receber a recompensa. Significa que hoje, no mundo material, não tem recompensa de nada do que a gente tá fazendo. A recompensa tá sendo guardada pro mundo vindouro. Mas, no mundo vindouro, não tem mais o que fazer. A única coisa que a gente pode ganhar méritos no mundo vindouro é através dos frutos dos nossos atos aqui nessa vida. O que a gente não fizer aqui, não tem mais como ganhar no mundo vindouro méritos. Por quê? Porque lá Deus tá revelado, não tem livre-arbítrio e não tem mérito pelas escolhas. Se você não tem uma escolha verdadeira, se Deus tá revelado, não tem mais mérito nenhum pelas escolhas. Aqui nesse mundo, onde Deus tá oculto, como a gente já falou, o nome Olam vem de Elem, que é, Deus tá oculto aqui no mundo material. Justamente a criação do mundo material é pra permitir que Deus possa sumir do mapa. E aí o trabalhador vai provar se ele é honesto ou não é honesto. Se o chefão tá lá do lado, ele vai ganhar o melhor funcionário todo mês. Todo mês, o chefão trabalha do lado dele. Agora, se o chefe trabalha do outro lado do mundo, aí a gente vai ver de verdade se ele é um bom trabalhador ou não é um bom trabalhador. Mais uma fonte do Talmud fala que todo judeu, ele tem uma parte garantida no mundo vindouro. Mas como a gente falou na aula passada, mesmo que a gente tenha uma parte garantida, vale a pena a gente investir pra garantir uma parte que vale a pena. Não só ficar, tá bom, já temos um mundo vindouro, pra mim tá bom morar numa caverninha, tá ótimo. Não, não é verdade. Aqui no mundo material, a gente não se contenta de morar numa caverninha. Pra toda a eternidade, por que a gente vai se conformar em ter pouca coisa, se dá pra, através de cada ato, eu construir a minha casa eterna no mundo vindouro. E, mais uma fonte, porque a avó não diga, quando eu tiver tempo eu vou estudar, porque talvez a gente nunca vai ter tempo. Aqui não é uma notícia trágica, talvez não vai ter tempo, vai morrer, não é isso. Sempre aparece o Yeterará pra afastar a gente. Comentei com vocês, tem alunos que começam a estudar, começam a vir frequentar um pouquinho de aulas quando estão entrando na faculdade. Falam, olha, Rabino, agora não dá mais pra eu ir, agora o senhor sabe, cursinho, não dá tempo. Mas quando eu entrar na faculdade, aí eu vou ter aula. Aí entra a faculdade, aí você liga de novo pra pessoa. Olha, então, Rabino, aqui eu entrei, entrei no centro acadêmico, então agora tá muito corrido. Mas não se preocupa, ano que vem eu saio do centro acadêmico, aí dá pra eu ir ter aula de Torá. Aí depois ele entra no primeiro estágio dele, e aí depois ele é efetivado, e aí depois ele já começa a trabalhar sério, e assim ele vai deixando, pra quando? Pra vida que vem, porque nessa vida nunca vai ter tempo. Se a gente não fizer o nosso tempo, a gente decide como funciona o nosso tempo, e quais são as prioridades da nossa vida. Se a gente deixar a vida decidir, então, infelizmente, nunca vai ter tempo, sempre vão ter coisas mais importantes do que a nossa Torá. Então isso já, matéria nova, terminamos a nossa revisão. Hafez Haim, ele traz um machau, um paralelo da nossa vida nesse mundo, com feirantes que eles viajam um mês por ano, pra uma grande feira que acontece na cidade grande, que é onde eles trabalham o ano inteiro, e esse um mês é o mês que eles têm pra fazer tudo. Todas as vendas e os contatos que eles vão ter pros próximos anos, eles têm um mês. O que que acontece? Tem dois tipos de pessoa. Tem aquele que, ele tá sempre preocupado, ele vai acordar cedo, ele quer aproveitar esse um mês. Ele não quer deixar passar esse tempo. E tem aquele que não, ele acorda meio dia, aí meio dia ele vai tomar um café da manhã de uma hora, aí ele tá tranquilo. Não, depois eu vendo. E ele não aproveita o tempo dele. Qual que vai ser a diferença? Aquelas pessoas que aproveitam o dia. Eles vão tomar um café da manhã um pouco mais curto, porque é o que eles querem trabalhar. Eles têm um mês pra vender tudo que eles podem vender. E na hora do almoço, também eles não vão querer aquele almoço de uma hora e meia. Eles vão comer, vão pegar aquela marmitinha deles, vão comer. De noite também, não vão ficar no barzinho bebendo até tarde. Eles vão pra casa pra descansar, pra no dia seguinte poder acordar e começar de novo um novo dia de trabalho. Tem pessoas que sabem que a gente tá num tempo limitado. As pessoas dessa feira que aproveitam, são as pessoas que sabem. Tem um mês pra fazer negócios. Depois, com todo o dinheiro que eu ganhar, eu tenho o resto do ano pra estar junto com a minha família, aproveitando esse dinheiro. Aqueles que vão deixar pra ficar curtindo tudo nesse mês, no resto do ano, não vão ter mais nada. Assim funciona o mundo material e o mundo vindouro. Aqueles que já gastarem aqui, vão chegar do outro lado de bolsos vazios. E aqueles que aqui vão economizar. Aqueles que vão aproveitar o tempo pro que eles vieram fazer aqui, quando eles chegarem do outro lado, eles vão chegar com o bolso cheio pra poder aproveitar o que tem do outro lado. Então, assim fala o Pirquia Vod é melhor um instante de tranquilidade no mundo vindouro do que todo esse mundo. Olha o que o Pirquia Vod está falando pra gente. Às vezes a gente troca prazeres do mundo vindouro por prazeres desse mundo. O Pirquia Vod quer dar uma dica pra gente. O que é o prazer do mundo vindouro? O Pirquia Vod está falando que um instante de tranquilidade. Chegar no mundo vindouro e ter esse prazer de chegar lá, isso vai valer mais do que todos os prazeres desse mundo, de todas as pessoas, de todas as gerações. Não existe paralelo do prazer do mundo espiritual com prazeres do mundo material. Então, todos os prazeres que podem existir no mundo material não se equivalem a um instante de tranquilidade que a gente vai ter no mundo vindouro. Então, o mundo vindouro é muito maior de todos os instantes, de todas as pessoas, de todas as gerações do mundo. Então, um segundo bem aproveitado nesse mundo pode fazer uma diferença absurda do nosso mundo vindouro. Um pouquinho a mais que a gente se esforçou, uma mitzvah a mais que a gente conseguiu fazer, um livro a mais que eu consegui ler, uma aula a mais que eu consegui assistir. A diferença que isso pode fazer no nosso mundo vindouro é uma coisa monstruosa. É isso que o Perquê Avoto está ensinando. É uma pena a gente perder oportunidades nesse mundo para prazeres que acabam não preenchendo de verdade e a gente acaba perdendo esses prazeres verdadeiros que vão surgir no mundo vindouro. Tem uma cena interessante da lista de Schindler. É uma cena muito específica da lista de Schindler, mas que é impressionante a mensagem que o Spielberg quis passar. No finalzinho do filme, ele está olhando um relógio de ouro e ele começa a perceber que ele podia ter salvado com esse relógio mais duas pessoas. Se não são duas pessoas, mais uma pessoa ele podia ter salvo com esse relógio de ouro e ele começa a pensar quanto um pouquinho a mais de esforço, a diferença gigantesca, mais uma vida que ele podia ter salvo com um objeto aqui que pra ele, o que vai valer agora esse relógio de ouro? Toda vez que ele olhar pra esse relógio, ele vai lembrar que mais uma vida ele poderia ter salvo com esse relógio. Então, essa é a ideia que o Spielberg quer passar pra gente. Às vezes, a gente esquece do valor que tem um segundo nesse mundo. E o quanto se a gente não aproveitar, é uma pena quando a gente perceber o quanto mais um segundo, mais um esforço, o quanto a gente poderia ganhar no nosso mundo verdadeiro. Com tudo que ele construiu na vida, quantas vidas ele salvou, é o arrependimento da gente entender que poderia ter um pouquinho a mais, um pouquinho a mais de esforço, olha quanta diferença isso poderia ter feito. Por isso que agora a gente entende Avraham Avinu. Estão vindo anjos, e ele sai correndo pra receber os anjos. E ele vai correndo pedir pra Sará fazer comida pros anjos. E ele vai correndo buscar água, ele vai correndo sacrificar os animais pra servir. Por que que ele faz tudo correndo? Pro Sadiqim, não tem segundo sobrando. Cada segundo dá pra fazer mais um bom ato, mais uma mitzvah, estudar mais alguma coisa. Não tem tempo nesse mundo. Por quê? Porque cada segundo é um nível de olamabá. É um nível de mundo vindouro, muito mais elevado, com mais um ato que a gente puder fazer na vida. Então, conta uma história de um homem que ele era um homem muito pobre, e ele tava com muitas dificuldades pra manter a família. Então, ele começou a rezar pra Deus. Ele falou, Deus, por favor, me ajuda a sustentar minha família. Eu preciso sustentar minha família. E aí Deus aparece pra ele num sonho, e fala, filho, eu escutei tua reza, e eu vou te ajudar. Eu vou mandar hoje de manhã um barco, esse barco vai te buscar, e vai te levar pra uma ilha, repleta de joias. E você junta todas as joias que você conseguir, e depois de um tempo, eu vou mandar um outro barco pra te trazer de volta, e aí você tem dinheiro pra sustentar tua família pro resto da vida. Esse homem acorda todo animado, e ele comenta com a família, a família acha que ele endoidou, e até que ele vai pro cais lá da cidade dele, e tem um barco esperando ele. E aí ele entra nesse barco, e o barco deixa ele numa praia. E ele começa a caminhar na praia, e ele começa a ver na praia, tem diamantes, tem rubis, tem esmeraldas, na praia inteira. Um negócio incrível. E ele fica desesperado, vendo tantas riquezas, e ele pega a mochila dele, e começa a encher de pedras, de repente ele olha em volta, e tá a cidade inteira, todo mundo apontando pra ele, e dando gargalhada. Olha o Michigne, que tá aí juntando, ele falou, gente, vocês não vão juntar? Também olha pedras preciosas. Pedras preciosas? Aqui isso aqui não vale nada. Olha quanto tem isso aqui. Aqui não vale nada. Chega de noite, ele tá com fome, ele passou o dia inteiro recolhendo pedras preciosas, ele quer comer um sanduíche. Então ele paga com uma pedra preciosa. A pessoa joga na cara dele. Falou, tá me pagando com isso? Não dá pra comprar com isso aqui. Falou, não, mas o que vale então aqui nessa ilha? Falou, não, aqui o que tem valor verdadeiro são as batatas. Não são, só aí essas coisinhas brilhantes não valem nada aqui. Tá bom? Então o que ele faz? Ele vai no banco de batatas, ele faz um empréstimo, e como ele era um bom agricultor, ele consegue comprar um pedacinho de terra, e todos os dias ele cuida da terra dele, ele planta batatas, e as batatas começam a crescer bem, ele realmente era um bom agricultor, e ele compra mais um campo, e mais um campo. No começo o que ele faz? Parte do dia, ele juntava pedras preciosas, e parte do dia, ele cuida das terras dele. Mas ele começou a aumentar, e aumentar, e mais uma terra, e mais uma terra, até que ele é o maior produtor de batatas da ilha. E não dá mais tempo agora, tem tantas batatas, não dá tempo de cuidar, de juntar joias. É da família. Avisam pra ele, que chegou o barco pra levar ele de volta. O que ele faz? Ele junta todas as batatas que ele tem, e coloca no navio, pra levar de volta pra casa. Quando ele chega na casa dele, a família tá esperando ele, todo mundo esperançoso, que agora acabou a nossa fome, nosso pai voltou milionário, e eles pegam, quando eles vão descarregar o navio, tem um carregamento de toneladas e toneladas de batata podre. Apodreceu tudo durante a viagem, não sobrou nenhuma batata. Qual é o paralelo com a nossa vida? A gente vem no mundo, onde as mitzvot, aqui não valem nada. Não adianta ir na loja caché, e pedir um sanduíche, e na hora de pagar, falar, olha, eu coloquei filim hoje, tá? Tá, tá, coloca a vó, mas aqui eu quero dinheiro. Aqui tem que pagar com dinheiro. Tá bom? Então aqui tem que ter dinheiro. O que que Deus espera, espera, que a gente faça? Dedica parte do seu dia pro dinheiro, mas não esquece o que você veio juntar de verdade aqui. O que a gente veio juntar nessa vida são mitzvot. É isso que a gente vai levar de verdade. A pessoa começa a crescer na vida, começa a ter mais um negócio, e abre mais uma filial, e começa a se expandir, até que não dá tempo de chegar no shaharit mais, porque ele tem que trabalhar cedo. Não dá tempo de ir pro arvito, por quê? Porque ele trabalha até tarde, e não dá tempo de fazer as mitzvot. O que que vai acontecendo? Ele vai trocando tudo que ele tem, ele vai trocando, infelizmente, pelas batatas. Por que que a gente fala que as batatas, elas apodreceram nessa história? Porque desse mundo, a gente não vai levar absolutamente nada. A pessoa que achou não tem gaveta, e o kittel, que é a roupa, que a gente veste, O que não tem gaveta? O caixão. O caixão não vem com gavetas, e o kittel, que é a roupa, que veste o morto antes do enterro, não tem bolso. Por quê? Pra ensinar pra gente, não tem nada desse mundo, que a gente vai levar, por outro lado, a não ser as mitzvot e os bons atos que a gente fez na vida. Então, tem uma história que ficou muito famosa, de um milionário, e esse milionário, antes de falecer, era um milionário, mas que Baruch Hashem ajudava muito em instituições de Torá, era uma pessoa que se dedicava pra Torá, pras mitzvot, e ele deixou dois testamentos. E ele fez um pedido meio estranho, um testamento pra ser lido, antes do enterro dele, e um segundo testamento pra ser lido, depois do enterro dele. Bom, então, depois que ele faleceu, abriram o primeiro testamento, tá um pedido especial, o último pedido dele na vida, ele quer ser enterrado de meia, com as meias. Um pedido um pouco estranho, mas, principalmente estranho, porque pela Lachá tem um problema, a gente não pode ser enterrado com nenhuma roupa. Então, foram consultar os rabinos, e os rabinos falaram, olha, tem dois lados aqui, por um lado, é o último pedido de um falecido. Por outro lado, tem uma proibição da Lachá. O que é mais forte? A Lachá. Por mais que é o último pedido, nenhum último pedido pode contra a Lachá. Então, infelizmente, apesar de ser a vontade dele, ele vai ter que ser enterrado, sem as meias. Enterraram ele, como todo Yaudí, no dia seguinte, abriram o segundo testamento. E o que está escrito no segundo testamento? Se vocês estão abrindo esse testamento, é porque eu já fui enterrado, e eu sei que vocês me enterraram sem as meias. Por quê? Porque eu me aconselhei com os rabinos, e eles falaram que é proibido enterrar uma pessoa com as meias. Então, por que eu pedi para ser enterrado com as meias? Para ensinar para vocês, que de tudo que eu tinha na vida, todas as casas, e todos os carros, e todas as empresas, desse mundo, eu não levei nem as meias. essa é a missão que ele quis deixar para os filhos dele. Não é isso que a gente vai levar dessa vida. A gente vai levar de verdade desse mundo as mitzvot, os bons atos, isso a gente tem que sair com a mala cheia. Coisas do mundo material ficam aqui no mundo material. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Não dá para levar nada que a gente tem, a gente não leva embora daqui. Então, será que não é um exagero? Tá bom, aquela história bonitinha da ilha, mas não é um exagero falar que é uma ilha repleta de joias. Tem tantas mitos votos assim para fazer na vida. Então, olha que interessante, tem uma mitosvah da Torá chamada mitosvah de Raquel, que acontece a cada sete anos. Na época que existia o Beit HaMikdash, todos os homens, mulheres, os escravos e as crianças, elas tinham que ir para o Beit HaMikdash, para quê? Para escutar o rei de Israel, que ele vai ler alguns trechos para despertar as pessoas para o cumprimento da Torá e das mitosvahs, e fazer grandes festas. É um momento de união de todo o povo judeu. A grande pergunta, os nossos sábios, eles questionam, para que as crianças iam? Quer dizer, os homens têm que ir para despertar, para aprender sobre as mitosvotas. As mulheres também têm obrigação de mitosvotas. Dentro do judaísmo, na época que existia o conceito de escravos, não tem nada a ver com os escravos da escravizaura, quilombo dos palmares, tem uma proibição de tratar mal o escravo. Então, existia os escravos, eles também já têm obrigação de fazer alguns tipos de mitosvotas, então eles também têm o que aprender, mas o que as crianças vão fazer lá? Responde aos nossos sábios, dá mérito para os pais que levaram os seus filhos para começar a ter uma primeira influência de Torá e mitosvotas. Só que a grande pergunta é, espera aí, os pais estão indo, as mães estão indo, e as babás também estão indo, quem ia ficar com as crianças? As crianças têm que ir de qualquer maneira. O que a gente aprende daqui? A bondade de Deus é tão grande, que mesmo coisas que a gente está obrigado a fazer, mesmo assim, ele ainda dá mérito para a gente, da gente estar fazendo isso. Então, alguns exemplos, coisas que a gente é obrigado a fazer, e a gente pode ter méritos disso. A gente precisa se vestir. Todo mundo de manhã precisa se vestir. Existe uma maneira correta da gente se vestir. Começar vestindo o lado direito da roupa e depois o lado esquerdo. Por quê? Para honrar o nosso lado mais forte, o lado direito. Tem de comida, todo mundo precisa comer, mas se a gente comer, comida kasher, se a gente faz uma brahá antes de comer, para pedir permissão para Deus de ter usufruto nesse mundo, se a gente faz uma brahá depois de comer, para agradecer a ele a comida, o mesmo ato vale mitzvah. Dormir, olha que mitzvah incrível, não é até meio dia, mas existe mitzvah de dormir. Se a pessoa, antes de dormir, ele faz o kriatmah alabitah, ele lê o shumah estrael antes de dormir, e ele dorme com intenção, que ele quer descansar o corpo dele, para poder no dia seguinte acordar que nem um leão e aproveitar o dia, cada segundo de sono é uma mitzvah. Olha que impressionante essa mitzvah, dá para cumprir fácil. Só com intenção, de ter as intenções corretas, mesmo de coisas obrigatórias, isso aí já vale mitzvah. Jogar futebol, dá para fazer mitzvah jogando futebol. Se você joga com a intenção de cuidar do teu corpo, ou se você joga com a intenção de que você está estressado, você quer dar uma desestressada, mitzvah, cada minuto de jogo. Portanto que você não bate em ninguém, não machuque e não roube no jogo. Interessante, teve agora um jogador do São Paulo, que ele assumiu que foi ele que tinha pisado no goleiro e não o outro jogador do outro time. Teve muita gente que chamou ele de trouxa. Quer dizer, falar a verdade é trouxa. A gente vê um mundo sem valores que, infelizmente, a gente está. E amarrar o sapato, vestir o sapato. A mitzvah é colocar primeiro o sapato direito, depois o esquerdo, amarrar o esquerdo e depois amarrar o direito. Assim é, alahá, todas as vezes que a gente põe o sapato, a gente pode cumprir uma mitzvah. Olha que interessante, uma história que aconteceu há muitos anos em Israel. Tinha um soldado, na época estava no exército, e uma pessoa muito afastada de Torá e mitzvot, e um dia falaram para ele como era lindo o Kabbalah Tchabat no Kotel. E realmente é impressionante. Tem vários grupos rezando, tem um grupo que gosta de cantar, tem um grupo que gosta de dançar. É uma cena impressionante, Kabbalah Tchabat no Kotel. E esse rapaz, ele foi, e de repente ele começou a chorar lá no meio. Por quê? Porque ele viu todo mundo rezando, todo mundo cantando, e não sabia nem o que ele tinha que fazer lá no meio. E aí um rabino viu ele, e viu que ele não estava bem, e falou, olha, posso convidar para você vir na minha casa, para você jantar? E ele aceitou, e ele foi na casa desse rabino, e ele ficou impressionado. Ele sentou na mesa, estava o rabino, estavam os filhos do rabino, todo mundo falando a mesma língua. O filhinho veio com a lição de Torá que ele aprendeu da paraxá da Shavua, e eles cantaram todo mundo junto na mesa. Esse rapaz, ele ficou impressionado. E ele falou, olha, eu gostaria de me conectar um pouco mais, mas eu estou no exército e não dá agora para eu fazer nada. Então esse rabino virou para ele e falou, faz o seguinte, pega uma mitzvah com toda a tua força, mas não abre mão por nada do mundo, mesmo que seja uma mitzvah simples. Aí o menino falou, olha, mas eu não sei, rabino, o que eu posso fazer? Ele falou, eu vou te dar uma dica. Vestir o sapato. Ele falou, oi, como o senhor não falou de mitzvah? Tem mitzvah de vestir o sapato. Primeiro pé direito, depois esquerdo, amarra o esquerdo e depois amarra o direito. Tá bom? Esse menino recebeu para ele que ele vai fazer. Essa é a mitzvah da vida dele. Todos os dias de manhã ele se vestia e ele lembrava de vestir o sapato da maneira correta. Tem um dia, quatro da manhã, começa a tocar as sirenes lá no quartel. O coronel lá, o general, está lá para revistar todo mundo, para ver. Todo mundo tem um minuto para estar vestido lá no pátio, em fila. E aí, na corrida, tem um minuto para fazer tudo, ele esqueceu e inverteu os sapatos. Ele está lá na fila e o general passando lá, todo mundo parado, e ele lembra que ele vestiu o sapato errado. Ele falou, não, se eu tirar o sapato aqui, com certeza vai ser um desacato e eu estou perdido. Então, eu vou tentar fugir, eu vou tentar voltar para o meu quarto, eu troco e tento voltar sem perceber. Então, ele saiu meio de fininho, chegou no quarto dele, trocou, tirou os sapatos, colocou da maneira correta, quando ele estava voltando, pegaram o meu. E aí, o general passou aquele sabão nele, e você não tem vergonha, você é a vergonha aqui do nosso esquadrão, e não sei o quê. E ficou, tempando numa bronca nele, e ele foi mandado para prisão, lá no quartel, por desacato à autoridade. E aí, ele está lá na prisão, e ele está questionando, Deus, peraí, a única mitzvah que eu decidi que eu queria fazer, essa recompensa, Deus, eu estou aqui na prisão, no dia seguinte, ele escuta um barulhão de manhã, está todo mundo correndo, ele vê que tem alguma coisa errada. E ele perguntou para alguém, ele falou, aconteceu alguma coisa? Ele falou, você não escutou? Ele falou, não escutei o quê? Ele falou, infelizmente, está batendo, um treinamento militar, e dois aviões, dois helicópteros se chocaram, e todos os soldados que estavam naquele esquadrão, morreram. Era a equipe dele. Ele deveria estar naquele helicóptero, que, infelizmente, explodiu, e matou todos os soldados. Enquanto isso, ele estava a salvo na prisão. Uma mitzvah de vestir o sapato. Olha como uma mitzvah, ela pode mudar tudo. Tem uma história famosa do rei, que tinha quatro esposas, na época que podia. Hoje em dia, tem quatro sogras, ninguém quer mais. A sua casa foi... Falando de sogra, não. Não é verdade que toda sogra é ruim, a sogra da minha esposa é outra vez. Então, qual é a história que aconteceu com esse rei? Esse rei tem quatro esposas. Tem aquela esposa que ele mais ama, a esposa mais bonita, que ele dá todos os presentes, que ele cuida mais. Tem a segunda esposa, que ele também gosta um pouquinho dela, ele também dá os seus presentes para ela. Tem a terceira esposa, essa ele já não tem tanto tempo para ela. E tem a quarta esposa, que é a mais mal cuidada, que ele quase nem conversa, ele nunca tem tempo para ela. E esse rei, infelizmente, ele descobre que ele tem uma doença incurável. E esse rei, o médico avisa, você vai morrer, infelizmente, não tem mais o que fazer. Então, esse rei vira para a primeira esposa, a que ele mais amava, e ele falou, você vai comigo para o outro mundo? Eu tenho medo de ir sozinho. Ela falou, Deus me livre, na hora que você morrer, eu vou casar com outro rei, eu quero curtir a vida. Fui falar com a segunda esposa, falou, olha, você vai comigo, né? Olha, com você para o outro mundo, eu não vou, eu posso ir até a porta do cemitério, mas mais do que isso, foi falar com a terceira esposa, falou, não, você, por favor, você vai comigo, né? Ele falou, olha, eu posso ir com você até o túmulo, mas mais do que isso, eu não vou. E aí, ele escutou uma vozinha, falando, rei, eu vou com você, para o outro mundo. Quem era? Aquela quarta esposa, que estava lá, de canto, que nunca tinha sido cuidada, com as roupas mais feias, essa falou, eu vou com você. O que que são as quatro esposas? A primeira esposa são, as nossas riquezas. Essas a gente ama de verdade, essas a gente cuida, essas não vão nem para o cemitério, fora aquele filme, mas, normalmente, as riquezas não vão nem até o cemitério. A segunda esposa são, os nossos amigos, eles acompanham mais, eles vão até o cemitério. Tem a terceira esposa, que é a família, família, eles acompanham mais, eles vão até o túmulo. E a quarta esposa é, a nossa Nechavá, a nossa alma, essa, é a única, que vai com a gente, até o final. Mas essa, infelizmente, a que a gente deixa de canto, a gente não cuida, a gente não dá boas roupas para ela, a gente não alimenta bem ela, mas é ela, que vai até o final, com a gente, para o nosso julgamento. Está escrito, e cuidem das matzot. Assim, o Passup fala, o Rashi explica, não leia matzot, e sim mitzvot. Em hebraico, são exatamente as mesmas letras. O que tem a ver matzot com mitzvot? Não leia matzot, e sim mitzvot. Qual é a semelhança, entre a matzah e a mitzvah? A matzah, interessante, qual é, do que era feita, os ingredientes dela, água e farinha. Mesmo se ela tiver, todos os ingredientes caché, a água, toda a água é caché. Farinha, farinha foi peneirada, não tem nenhum bichinho, farinha 100%. Se eu misturar essas duas, e eu deixar fermentar, isso vira hametz. E hametz, não só, essa matzah, se a gente não assar ela muito rápido, ela vira o hametz, e tem uma permissão gravíssima, da gente ter isso em peça. Não só que ele deixa de ser, uma matzah txerá, ela vira automaticamente, uma grande transgressão. O mesmo paralelo, se aplica para as mitzvot. Quando as mitzvot chegam, na nossa mão, e a gente não cumpre, elas viram hametz. A gente tem que ter agilidade, para cumprir as mitzvot. Mitzvot, que a gente não cumpre, elas passam, e elas vão embora. Tinha um aluno meu, da Yeshiva, que, ele sempre me perguntava, eu dava aula, das 5 a 6 da tarde, e muitas vezes, era o horário, do pôr do sol, depois do pôr do sol, é proibido colocar tefilim. E ele sempre me perguntava, logo depois que escureceu, eu falava, Rabino, dá tempo ainda de colocar tefilim? E não dava mais tempo. Eu falava para ele, eu falava, olha, não coloca, não deixa para eu colocar no final do dia. Tefilim se coloca de manhã, acorda e coloca o tefilim. Fala, Rabino, você sabe como é, eu acordei, perdi a hora, e aí eu tinha que colocar, ou rezar ou comer, não ia ficar sem comer, eu ia tomar café da manhã. E aí depois, começou a aula, e depois da aula eu estava cansado. Você sabe como é, né, Rabino? A pessoa vai descansar um pouco, depois do almoço, e aí quando eu acordei, acordei a atrasar de novo, já tinha começado as aulas, e eu só lembrei agora. Aí eu falei, olha, perdeu, até agora já passou, não tem mais tempo. O que ele falou para mim? Ele falou, não tem problema, eu posso colocar o tefilim amanhã. E eu falei para ele, o tefilim de amanhã, Bezra está achando, você vai poder colocar o de amanhã, amanhã. Mas o tefilim de hoje, se perdeu para sempre. Esse tefilim não volta mais, entendeu? Então tem mitzvot, que são como matzot. Se a gente não faz, na hora que a gente tem que fazer, ela vira hametz, e a gente perde essa mitzvah para sempre. Conta uma história, de uma liberla, que ela queria aproveitar a vida. E aí todo mundo orientava a ela, falou, olha, usa a tua vida para alguma coisa produtiva, ajuda as outras liberlas, faz alguma coisa pelo mundo. e ela queria passear, e ela queria voar entre as nuvens, e ela quis conhecer a casa do ser humano. E o tefilim falou para ela, não vai lá, é um lugar perigoso, mas ela não quer escutar, ela quer novos prazeres para a vida dela. E de repente, ela olha, ela entra pela janela, e ela vê um pote cheio de nuvens. Então ela quer mergulhar nesse pote cheio de nuvens, o que são essas nuvens? Claras e neve. Então ela fica presa lá, começa a se afogar, começa a morrer lá, afogada, e aí ela começa a rezar para Deus, falou, Deus, por favor, me salva daqui, Deus. E ela faz uma promessa para Deus, falou, Deus, se você me salvar daqui, eu prometo para você, que eu vou virar uma nova liberla, eu vou fazer bondade com os outros, eu vou aproveitar melhor o meu tempo, por favor, me salva. Quando ela terminou de rezar, entrou o cozinheiro na cozinha, e ele olha para o pote, e ele vê aquela liberla lá na comida dele, e fala, que nojo o inseto, e ele pega uma colher, e joga ela pela janela, e ela está salva. E ela começa a derreter, a clara, ela começa a conseguir sair de lá, quando ela finalmente consegue sair, ela falou, agora está na hora de começar a fazer outras coisas, mas hoje eu estou tão cansado, um dia foi tão incansativo, eu só vou dormir, e amanhã eu vou mudar minha vida. O que a liberla não sabia? Que as liberlas vivem um dia só. Ela dormiu para não acordar mais. Não deixem para depois, o que a gente pode fazer agora. A gente não sabe os planos do Criador do Mundo, a gente não sabe os cálculos do Criador do Mundo, vale a pena surgir uma mitzvah agora, cumpre essa mitzvah agora, não deixa para cumprir, sei lá quando a gente vai ter oportunidade. Então, alguns conselhos, para a gente começar, aproveitar um pouco melhor a vida, ter claro o propósito da vida, o que a gente veio fazer aqui nesse mundo, a gente precisa o tempo inteiro, ter essa claridade, a gente não pode viver a vida, sem saber o que eu vim fazer nesse mundo. Porque cada segundo que está passando, ou eu estou me encaminhando para o meu objetivo, ou estou me afastando dele. Então, a gente tem que ter muito claro o que a gente veio fazer aqui nesse mundo, e colocar no coração o dia da morte. De novo, não de maneira triste, não de maneira depressiva, ao contrário, que isso dê energia para a gente. Eu lembro até hoje, quando eu fui a primeira vez para Israel, ficar nesse vah, eu tinha só seis meses nesse vah. Então, eu lembro que chegaram as férias, tem um mês de férias, e todo mundo quer aproveitar esse um mês para curtir. E eu falei, peraí, eu só vou ficar seis meses, eu vou aproveitar para estudar. Eu vim aqui, eu não tenho todo o tempo que os outros alunos têm. Então, eu peguei o meu mês de férias, óbvio que eu também descansei um pouquinho, mas eu tinha os meus horários de estudo fixo todos os dias. Se a gente sabe que a gente tem um tempo limitado, a gente aproveita a nossa vida de uma outra maneira, a gente aproveita muito melhor. Mas, isso só funciona com quem para e reflete sobre a vida. Tem uma diferença, até uma brincadeira, um jogo de palavras no inglês, stop to think, e stop thinking. Parar para pensar e parar de pensar. A gente está numa geração, infelizmente, que parou de pensar. Não é essa a proposta. A proposta é parar para pensar sobre a nossa vida, inclusive no Lashona Kodesh. A palavra Merhashev significa computador. Se a gente separar isso em duas palavras, vira Moachev. O cérebro desligou. A gente liga o nosso smartphone, a gente está numa geração que smarte só o fone. Os usuários não são mais smart, é só o telefone que sabe fazer tudo. As pessoas, cada vez menos, conseguem fazer até as coisas mais básicas, porque já tem computador, já tem celular, que faz tudo pela gente. Então, a gente não tem que parar de pensar. A gente tem que parar para pensar sobre a nossa vida. vamos voltar de novo para Avraham Avinu. Avraham estava velho e vinha com os seus dias. O que a Torá está ensinando para a gente? Falando que ele vinha com os seus dias. Todos os dias de Avraham Avinu, no final da vida dele, estavam na mão dele. Significa ele viveu cada segundo da vida dele. Ele sabia o que ele veio fazer aqui e é por isso que ele corre. Ele quer aproveitar mais uma oportunidade, mais uma chance. Ele não quer desperdiçar nem um instante na vida. Então, conta uma cidade que uma pessoa foi visitar o cemitério da cidade e o cemitério é meio esquisito. Ele olha a primeira lápide, está escrito essa pessoa faleceu com três anos. A outra faleceu com dois anos e meio. A outra com quatro anos e cinco meses. Ele achou estranho, ele falou, Deus me livre, que lugar maldito, todo mundo morre tão cedo. Ele falou, não, não se preocupa, esse aqui que está escrito três anos, esse morreu com 92. Aquele que está escrito dois anos, morreu com 78. Ele falou, não, então, por que vocês colocam o número errado? Ele falou, não, aqui nessa cidade a gente tem um costume. Todo mundo, quando nasce, ele ganha uma agendinha e todos os dias ele tem que anotar nessa agenda quanto ele aproveitou da vida dele. E no final da vida, a gente pega a agenda quando a pessoa falece e a gente conta quantos dias de verdade essa pessoa, ela aproveitou. Dos 90 e poucos anos, foram três anos aproveitados, o resto foi jogado no lixo e assim, as pessoas viviam naquele lugar, como a gente trouxe na outra aula, o Rappitzheim, que fala que a vida é como um cartão postal. Quando a gente está muito jovem, a gente acha que tem todo o tempo do mundo, então a gente começa a escrever com aquelas letras grandes que nem no cartão postal e a gente começa a perceber uma hora que está acabando o espaço, a gente começa a escrever cada vez com letras menores, aproveita desde agora, não espera a gente estar no final da vida, se Deus quiser, todo mundo vai até os 120 anos, mas não espera nem mais um dia para a gente começar aproveitar bem cada instante da nossa vida. Tem os jovens, tem o costume de falar no intervalo da faculdade que eles vão matar, vamos matar tempo no shopping, acho que não tem expressão mais bem usada do que matar o tempo. Isso se chama suicídio espiritual. Matar tempo, ficar fazendo coisas porque você não tem mais nada para fazer, é matar o que a gente tem de mais importante na vida. então fala ao PT Avot, pensa no que você ganha com uma transgressão e o que você perde. Olha que impressionante uma expressão que a gente usa todos os dias da nossa vida, sem prestar atenção no que a gente está falando. Vale a pena. O que quer dizer a expressão vale a pena? O que é pena? Pena é castigo. Vale o castigo? Você vai ter um instante de prazer fazendo coisas erradas, enganando uma outra pessoa, roubando, sendo desonesto? Vale o que você vai pagar por isso? Vale a pena? Todos os prazeres proibidos que a gente acaba tendo para ter um prazer momentâneo e isso vai pesar para a gente e para o resto da eternidade? A gente usa essa expressão sem pensar muito o que significa. A gente já falou sobre a ideia da cabine do Silvio Santos, que a pessoa entrava na cabine e era perguntado para ele, você quer trocar alguma coisa por outra coisa e a pessoa não está escutando nada, ele está na cabine com o ouvido tampado, acende uma luz, ele tem que falar sim ou não. O que acontece? Muitas vezes a pessoa trocava coisas excelentes por coisas que não valiam nada. Você quer trocar seu carro por uma coxinha? Acende a luz vermelha, sim! Por que ele está trocando isso? Porque ele não tem ideia do valor verdadeiro das coisas, ele está dentro da cabine. A gente não pode fazer essa troca, trocar uma vida eterna por prazeres momentâneos aqui nesse mundo. Se a gente encontrasse dinheiro na rua, está passando na rua, tem lá uma nota de 100 dólares. Eu não conheço ninguém, pelo menos ninguém normal, que pensaria assim, olha, eu tenho coisas mais importantes, na volta eu pego isso aqui. Eu não conheço ninguém. Com mitzvot a gente faz isso. Olha, tem uma mitzvah agora, então, eu preciso só fazer uma outra coisa, depois, blineder, blineder, eu faço essa mitzvah. Por que a gente deixa pra depois? A gente demonstra que a gente não sabe dar valor pras mitzvotas. Se 100 reais, 100 dólares, a gente não deixaria na rua, por que uma mitzvah que vale eternidade, a gente deixa pra depois? A gente sabe que aquele dinheiro, se eu não pegar agora, esse dinheiro vai embora. A mitzvah também, se a gente não fizer agora, pode ser que essa mitzvah, ela vai embora, a gente não sabe quanto vale cada segundo de vida. Só pra gente terminar, imagina que vocês recebem uma carta do banco, uma promoção especial. todos os dias, o banco vai depositar pra vocês, olha que incrível, 86.400 reais. Alguém topa ou não? Topa. Tem essa promoção. Vocês querem assinar ou não? Vamos ver os detalhes. Pera aí, pera aí. Tudo que não for utilizado desse dinheiro até meia-noite, perdeu. Tem que gastar. Tô falando com o público feminino. Tem que gastar. 86.400. Deixou na conta, meia-noite, é retirado. O dinheiro, ele não pode ser transferido, não pode ser acumulado, tem que gastar esse dinheiro. E, a última cláusula, aquela que vem pequenininha lá embaixo, a promoção é por tempo limitado, mas o banco se reserva o direito de não revelar até quando vai é a promoção de cada cliente. Se a gente tivesse uma promoção dessa, incrível, todos os dias depositado na conta, 86.400, que não dá para guardar, não dá para acumular, e o que eu não usar desse dinheiro vai embora na meia-noite. E eu não sei até quando vão me depositar esse dinheiro. O que a gente faz com esse dinheiro? Gasta, torre esse dinheiro, porque o que não gastar vai embora. Baruch Hashem, todo mundo tem uma conta nesse banco. Esse banco chama o banco da vida. Todos os dias Deus deposita 86.400 segundos no nosso dinheiro. Todos os dias. Esses segundos não dá para acumular, não dá para transferir para uma outra pessoa. Meia-noite a conta é zerada. O que você usou bem dos seus segundos, cola a cavão. não usou bem, meia-noite zerou, Bezrat Hashem vai ser depositado no dia seguinte mais 86.400 segundos de vida. Mas o excelentíssimo senhor, dono do banco da vida, ele se reserva o direito de não informar até quando vai a promoção de cada um. O que a gente tem que fazer? Gasta até o último segundo da tua vida. Porque aproveita todos os dias está depositando e o que a gente não usar vai embora. Tem que usar cada segundo da nossa vida. Então a gente tem aquela boa impressão Time is money. E a gente sabe que é uma grande mentira. Time é muito mais do que money. Tempo é eternidade. Um segundo pode mudar a nossa eternidade. que era só terminar uma história real, história impressionante, contada pelo Rav Shlomo Zalman O'Irba, Zichronoli Braha, história que aconteceu com ele quando ele tinha mais ou menos 15 anos. Ele conta que a família dele comprou uma casa em Ertes Israel e quando eles foram se mudar para essa casa, os donos da casa eram dois velhinhos muito afastados da religião e eles falaram olha, a gente tem um problema técnico infelizmente a casa para onde a gente está mudando agora não ficou pronta a reforma a gente não tem para onde ir por uma semana por favor a gente pode ficar aqui mais uma semana a mãe do Rav Shlomo Zalman ficou meio pé atrás e falou olha, eles vão cumprir Turaí Mitzvot ainda vai ter problema no Shabbat e eles conversaram com esse casal esse casal sentiu que eles estavam um pouco reticentes e falou olha, eles perceberam outra vez por causa da religião e falou a gente não vai atrapalhar nada ah não mas então vou preocupar com o Shabbat não, Deus me livre a gente não vai fazer nada que não possa fazer aqui nessa casa tá bom chega no Shabbat a mãe do Rav Shlomo Zalman passa pelo quarto e esse senhor ele está escrevendo que é proibido a gente escrever no Shabbat e aí a mãe do Rav Shlomo Zalman chama ele ele tinha mais ou menos 15 anos falou olha, eu te falei a gente não deveria ter deixado eles ficarem eles estão lá e estão quebrando o Shabbat eles combinaram uma coisa com a gente e estão descumprindo então o Rav Shlomo Zalman foi todo sem graça conversar falou olha, boa tarde Shabbat Shalom então queria falar pro senhor sobre a importância do Shabbat e não sei o que e começou e o senhor viu que ele queria falar alguma coisa e não conseguia ele falou pode falar o que você quer falar então o senhor combinou uma coisa com a gente e o senhor não está cumprindo não, como não Deus me livre não, o senhor combinou que ia guardar o Shabbat o senhor está escrevendo ele largou a caneta na hora e falou olha, desculpa eu não sabia Deus me livre eu não tive intenção nenhuma ele falou olha, por favor explica pra tua mãe que não é que eu estou desrespeitando eu não sabia que eu não podia escrever por favor não fiquem chateados comigo então, tá bom esse velhinho virou pra ele e falou olha, eu quero te contar uma história você deve achar que eu sou uma pessoa que não tem o Deus na minha vida que é uma pessoa que não tem espiritualidade eu quero te contar uma história quando eu tinha mais ou menos a tua idade eu estava terminando um curso de agronomia e infelizmente eu morava na Rússia e me levaram pro exército da Rússia e o exército da Rússia é sabido quem entra já não sai se entra o judeu sai sem nada de Torá e Mitzvot se sai vivo o pessoal passava anos e anos e anos dentro do exército da Rússia e ele falou e a minha vida a gente ficava o dia inteiro num buraco enfiado na terra atirando matando gente vendo nossos amigos morrendo os únicos instantes de tranquilidade é quando tinha cessar fogo pra recolher os corpos que ficavam no campo de batalha e eu comecei a perceber que tinha alguns outros judeus que estavam comigo né na equipe e na hora que tinha cessar fogo eu via que eles abriam um sidur eles abriam um livro de Teili e eles começavam a rezar e eu sentia que eles ficavam em paz e eu comecei a questionar Deus eu falei Deus por que você nunca me deu essa oportunidade ele vinha de uma família não religiosa ele falou por que você nunca me ensinou nada eu não sei rezar eu não sei abrir um sidur eu não sei abrir um teirima eu não sei nada então ele fez uma promessa pra Deus ele falou Deus eu te prometo que se você me salvar desse inferno no dia seguinte eu vou pra eles isso estava no cessar fogo um silêncio absoluto de repente ele escuta o barulho de um tiro e esse tiro acertou exatamente no dedo desse homem e arrancou o dedo dele fora e ele desmaiou de tanta dor que ele sentiu ele acordou no dia seguinte ele estava na enfermaria depois de uma semana ele já estava recuperado e quando foram mandar ele pra frente de batalha de novo perceberam que qual dedo foi arrancado o dedo do gatilho não tem mais agora pra que mandar uma pessoa que não pode apertar o gatilho da arma falaram você pode ir embora você não serve mais pro exército vai pra casa ele percebeu o milagre aberto acontecendo diante dos olhos dele e ele voltou pra casa e Deus estava na frente dele estava vendo Deus na frente dele e ele falou Deus eu fiz uma promessa pra você que eu ia prexivar mas Deus por outro lado falta seis meses pra eu acabar o meu curso de agronomia se eu for agora prexivar eu vou perder meu curso de agronomia então Deus vamos fazer uma coisa vamos fazer um outro guicheta agora eu vou acabar com a agronomia e depois eu vou eu vou prexivar ele fez agronomia terminou o curso dele ele cumpriu a promessa ele foi prexivar depois de seis meses mas aquele fogo que estava dentro dele já tinha apagado aquele milagre aberto que ele tinha visto já foi depois de seis meses já era ele foi prexivar e obviamente ele teve muita dificuldade ele tentou ficar lá uma semana tentou ficar duas semanas a terceira semana ele arrumou as coisas dele ele foi embora o Rafael Mozarman quando ele contava essa história ele chorava ele falava uma alma de ouro que se apagou dentro do povo judeu por quê? porque não aproveitou o momento certo de despertar para se conectar com a espiritualidade mitzvot e matzot não deixa para o dia seguinte tem mitzvot que se a gente não faz agora ela vira hametz a coisa mais importante que a gente tem na vida é o nosso tempo então a gente tem que aproveitar desde Rav Tashem até os 120 anos para quando a gente sair desse mundo que a gente leve a nossa bagagem completamente lotada e possa aproveitar de verdade no mundo de indoro tudo que a gente colheu aqui no mundo material Rav Tashem muito mais importante Legenda Adriana Zanotto